Música Gente, hoje eu estou aqui com a minha famosíssima best box Bom gente, a minha box de novembro chegou Chegou há alguns dias, há uns 4 dias mais ou menos E eu esqueci simplesmente de gravar, não gravei stories, não gravei absolutamente nada Mas antes de eu te mostrar o que tem dentro dessa best box, dessa caixinha rosinha aqui, cheirosíssima Vou fazer um merchan da minha loja online de make e acessórios Na verdade é uma loja de beleza, tá gente? Inclusive esse colar aqui que vocês estão vendo no vídeo De corrente com pingente de coração, é da minha lojinha, tá gente? Então não se esqueçam de seguir essa lojinha lá no Instagram pra poder me ajudar Eu vou botar aqui pra vocês poderem seguir e conhecer Voltando para o que é importante, né? Mas na verdade divulgar minha loja também é importante Bom galera, vamos lá Estou de cenário novo, não sei se vocês repararam Agora eu tenho uma plaquinha escrito Love Coisa mais fofa do mundo Tenho aqui o que? Um quadrinho Um negócio com pincéis Uns cactos E é isso Gente, vamos lá, vamos abrir essa caixa Na verdade eu já sei o que vem dentro Porque eu abri, né? Porque eu não olhei o site esse mês pra saber o que vinha Então eu tava super curiosa e não tava conseguindo gravar vídeo Então acabou que eu abri a caixa, né? Mas vamos lá, a caixa veio rosa novamente Igual mês de outubro, tá? E gente, essas caixas tem vindo muito cheirosas Quando eu comprei no início, quando eu assinei Não tava vindo cheirosa assim não Agora tá vindo cheirosa sempre E aí vem um recadinho aqui, né? Vou ler pra vocês Tá escrito isso aqui, ó Mas vou ler pra vocês assim mesmo Nunca ache que você não é capaz de conseguir aquilo que você quer Basta uma dose de fé e coragem Pra que você consiga tudo o que você deseja Lute com todas as suas forças E nunca deixe que te falte motivação pra isso Saiba que você é capaz de tudo Sejam fortes e corajosos Não tenham medo E nem fiquem apavorados por causa delas Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês Nunca os deixará E nunca os abandonará Deuteronômio 31, 6 Gente, eu amo esses versículos E essas mensagens que a Beste manda todo mês Inclusive estou triste Por quê? Eu acho que esse mês foi a minha última caixa Se não foi a minha última caixa Eu vou receber uma caixa extra ainda Eu tô ainda meio confusa com as caixas que eu tenho que receber Mas eu tenho que receber uma caixa extra E provavelmente é a minha última Porque eu não vou conseguir assinar novamente Vamos aí para a caixinha Inclusive se você que tá assistindo o meu vídeo Já recebeu sua caixinha E a sua caixinha veio com alguma coisa diferente da minha Comenta aqui embaixo pra eu poder assistir teu vídeo e saber Porque assim, de fato assim Eu não fui muito fã da caixinha que chegou Das coisas que vieram Vou falar a verdade Mas tem coisas aqui que dá pra salvar Vamos lá Tá uma baguncinha aqui Porque eu já abri, né? Mas todas as coisinhas de vidro Vieram com plástico bolha Que inclusive é uma delícia de apertar Vamos para o primeiro produto E mais inusitado Que até agora eu não entendi Porque assim Eu nunca recebi esse tipo de coisa na Beste E agora eles estão enviando umas coisas bem aleatórias mesmo Eu recebi aqui Um desodorante Rolon Eu nunca pensei que ia receber um desodorante Rolon Não que seja ruim Mas assim, fiquei chocada Esse pelo menos aqui é um desodorante Rolon super diferentão Ele é vegano Ele diz que ele não tem alumínio Ele contém tapioca, romã e melaleuca Tá? Ele é 91,05% natural Sem triclosan Sem parabenos E não mancha a roupa Gente, desodorante Rolon Não manchar a roupa Isso é novidade pra mim Já quero testar Inclusive Meio hidratante E Tudo bom Não vamos estar comendo O desodorante Rolon Rolon, cara Assim, pra quem gosta daquele perfume radiante Debaixo do sovaco Não vai conseguir com esse desodorante Porém, ele tem um cheiro bem suave E delicado Ele provavelmente vai ajudar Bastante quem tem alergia Vamos ver se o desodorante Não vai manchar meu vestido Porque assim Esse vestido é bem grudado Nas axilas Enfim, gente Ele é da marca Piatan Natural Esse desodorante aqui Vou botar o valor aí Pra vocês saberem O valor dele Tá? E até que eu gostei É uma coisa diferente Vamos para o próximo produtinho Um produtinho que eu não curti muito Pra falar a verdade Que é esse lápis aqui De olho azul Tá? Ele tá dizendo Que é da marca Só traço É uma marca vegana E ele é prova d'água Vou até dar uma abrida Gente, olha Bem bonita a embalagem Curti Vamos ver aqui, ó Bem azulzinho No caso A ponta quebrou Eu mal encostei E a ponta quebrou Eu ia fazer um swatch Ele não gira Gira, gente Não, não gira não Tudo bom? Como é que faz Então no caso Né? Pra ter o lápis de volta Porque a ponta ficou aqui Eu acho que tem que fazer ponta Mas assim Já vi que o bagulho Não é tão cremoso Né? Porque assim Enfim, né? Mico total Vou deixar o preço Desse lápis aí pra vocês Pra quem quiser comprar o lápis Mas não pode passar com força Senão ele quebra Gente, tô deixando os produtos Mais legais pro final Pra justamente Prender você no vídeo Tá? É só por isso Pra prender você no vídeo Tá? E eu recebi aqui, gente Duas ampolas Capilares Óbvio E essas ampolas aqui Elas são da marca L'Occitane All Braz Brazil Não deve ser Deve falar totalmente diferente Disso que eu tô falando Porque eu não sei falar italiano Não sei se é italiano também Mas tá aparecendo Essa ampola verde aqui É uma ampola de hidratação Efeito imediato Ela tem óleo de patauá Patauá É Agora eu não sei se a marca É patauá ou a outra, gente Pelo amor de Deus Tem uma mosca chata aqui Que eu não sei o que ela tá fazendo aqui Ninguém merece E tem essa vermelha aqui Que é uma ampola de reparação capilar Efeito imediato É a mesma coisa Caso os dois são iguais Só tem a cor diferente mesmo Tá? É Só tem a cor diferente É a mesma coisa Vou deixar o preço aí pra vocês Se vocês quiserem comprar Vamos para o próximo produtinho Eu recebi também Na minha Best Box Esse batom líquido Efeito mate Da Cat Make Esse aqui é bem parecido A embalagem com O da caneta delineadora Que eu recebi Na outra Best Box Eu tô querendo Quebrar as coisas Que eu nem paguei Assim não dá, Melissa Assim não dá Eu vou abrir aqui com vocês Porque esse batom aqui Eu não abri Bom, é um batom bem bonito Inclusive amei a embalagem Gostei bastante Um batom bem bonito, gente Um vermelhão Que é o que eu gosto Amei Eu quero muito testar Pra ver se a textura dele é boa Gostei Deixa eu ver se tem Cheiro não muito agradável Vamos para o Penúltimo produto da Caixa De Best Box Mês de novembro Tá, meus amores Recebi aqui, ó Essa água micelar De 200ml Cosmo Belly Cosmetics Ai, minha pressão Aqui tá dizendo, gente Que essa água micelar Ela hidrata Demaquila Reequilibra Tonifica Higieniza E suaviza Meu Deus Pra todos os tipos de pele Olha o potão de água Meu Deus Chonei E vou deixar o preço aí pra vocês Lembrando que eu sempre faço vídeos De maquiagem De tutorial E acabo testando Esses produtos da Best Nos meus vídeos de make Berinas E agora vamos para o último Produtinho Que veio na minha Best Box E, gente Esse produtinho aqui É um que eu quero testar muito, né Vamos ver Eu nunca usei nada para pele De skincare Dessa marca Mas Vambora, né Fazer o quê? Recebi essa vitamina C aqui Da Cosmo Belly Dermocosmetics Olha Ela é um pouquinho menor Do que as que eu normalmente conheço Vitamina C Em forma de De Contagotas Céreos Esse negócio E tals E aqui tá dizendo que é Absolute Aies É o nome dessa vitamina C Dizendo que tem Nano Vitamina C Nano Cojique Nano Refinite Nano Coffin Complex Nan... Não Micellar E Aluronic Dizendo aqui que também é um produto profissional Que tá dizendo para passar ao redor Dos olhos No caso, isso aqui é para os olhos Não é para o rosto Então por isso que deve ser uma coisinha menorzinha Mas vamos ver aqui a textura do produto Né? Tudo bom Bem Consistente Nossa Eu vou passar hoje antes de dormir com certeza Para poder testar Vou deixar o valor aí Para vocês poderem saber dessa vitamina Para os olhos Gente, foram esses meus produtinhos Agora eu vou falar para vocês Os favoritos Assim Para mim os que eu amei mesmo Porque assim Nem tudo eu amei nessa caixa E tenho certeza que vocês também não Gente, eu amei esse batom Amei de verdade Assim, vou super usar Para quem não sabe Eu adoro usar bocão E eu tenho vários vídeos aqui com o bocão E no Instagram também Inclusive me sigam lá Não se esqueçam também de se inscrever no canal Que eu tô vendo vocês irem embora Sem se inscrever no canal, tá? Então se inscreve nesse canal Pelo amor de Deus Esse batom foi um dos meus favoritos A vitamina C também Da Cosmobel E por incrível que pareça Eu amei receber água micelar Porque eu estou sem água micelar Apesar de não usar muito água micelar Eu estou sem Então eu gostei de ter recebido essa água micelar Por conta disso Porque agora eu tenho Mas gente, foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você é assinante da Best Box Comenta aqui embaixo O que você achou da caixinha de novembro Se você curtiu Se você não curtiu muito Se a sua veio parecida com a minha Se veio igual Se veio diferente Me conta aí Porque gente Eu tô achando que a Best Box Tá indo por um caminho Que eu não tô começando a curtir Se eu tiver que assinar alguma caixinha Não vai ser mais a Best Box Infelizmente Mas pra quem ama a Best Box de paixão E amou todos os produtinhos Tudo bem gente Isso é questão de opinião E é isso, tá galera? Eu sempre fiz merchan aqui da Best Box Sempre falei Sempre divulguei Divulgava meu código E vou continuar divulgando Porém vou falar Os tipos de produtos que tem vindo, tá? Mas é isso galera Não se esqueça de se inscrever nesse canal E curtir esse vídeo Tá? Pelo amor de Deus Comenta aí o que tu achou Também tenho aqui no caso Eu tenho o perfil da loja E também tenho o que? O meu perfil de maquiagem Pra você poder seguir lá e tudo mais E também tenho o TikTok Então vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo Pra você que quer me acompanhar Em todas as redes sociais No caso eu não sou famosa Mas se caso você for curioso Você vai lá assistir Porque eu tenho vários vídeos legais e engraçados Inclusive eu já viralizei duas vezes no TikTok Porém não sou famosa Gente, beijinhos Até o próximo vídeo E close da minha caixa E close da minha caixa Tchau